Assunto sério, queremos falar com você. Perdeu seu apetite sexual, diminuição da energia, perdeu a sua libido, indisposição, cansaço, calma, tudo isso tem solução. Já anota o telefone 0800 770 1400 e liga, sabe por quê? Conta a solução, Dener. Fernanda, é muito comum homens e mulheres depois dos 40 anos perderem a energia sexual, a força sexual. Mas chegou a hora de resolver. Se você quer mudar a sua vida a dois, entre em contato com a Estrela Viva, adquire o Rochedo, porque não tem nenhuma contraindicação. Exatamente, gente. Esse produto para homens e mulheres vai mudar a sua qualidade de vida. E o melhor, você já ganhou 50% de desconto. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes, sem juros no seu cartão de crédito e o frete. Totalmente gratuito. Para todo o Brasil. Então em qualquer lugar do Brasil, você pode adquirir o Rochedo, esse poderoso produto que com certeza vai dar mais qualidade de vida para você. Rochedo é mais um produto da Estrela Viva. Aproveite e mude a sua vida.